Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala Queria começar minhas palavras hoje, senhor presidente Falando do requerimento que fiz Esse requerimento que seja Dado uma manutenção, vereador Fravo, naquela Eu acho que deve ser uma praça ali em Barra do Farias Hoje é um centro ali, todo mundo passa e praticamente não tem nem pra onde virar o rosto E ver uma coisa, e não tem praticamente nada Então que fosse feita uma reconstrução ali, uma reforma Pra que desse um lazer maior àquela população Queria aqui falar também a respeito de outro requerimento que fiz Que é a respeito que fosse feito um açougue público Em São Domingos Que pelo amor de Deus, é um distrito daquele tamanho Praticamente maior do que a cidade de Breja Amado de Deus E hoje a carne é vendida Exposta no meio da rua Levando poeira, mosca sentando Várias bactérias Até prejudicando o consumidor Então acho que pra o prefeito ser de São Domingo Deveria já ter visto isso E tentar resolver, prefeito Mas faça um açougue em São Domingo Que eu acredito que já merece há bastante tempo isso daí Porque não será possível que Venha alguém de fora E vá construir um açougue dentro de São Domingo Você sendo prefeito e morando lá Faça isso não, prefeito Já falando em carne aqui Queria também Vereador Damião Falar até do transporte da carne Que é transportada daqui de Breja Pra mandar saia Irregular Levado em cima de uma Toyota Coberta de lona Levando poeira Eu acredito que Vamos ter um pouco de respeito pelo povo Acredito que não é assim que se trata não Por ser humano não Vamos ter dignidade Vamos olhar pra frente Vamos olhar pro futuro E não olhar pro atraso Tem um carro que faz entrega aqui de Breja Por que esse carro não pode se deslocar E ir a mandar saia? Isso não pode mais acontecer na nossa cidade não Pelo amor de Deus Então fica aqui os meus argumentos Que o prefeito Tome conhecimento Daqui a pouco você já teve sua parte vereador Hoje eu não vou lhe conceder não Eu espero que Que o prefeito tome conhecimento disso Que vá E resolva esses problemas Porque se não for Vou continuar tocando nessa tecla aqui Até o momento que seja resolvido Hoje essas minhas considerações Agradeço a Deus Por mais uma oportunidade Que se assim o senhor permitir Agradeço a Deus 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 Obrigado.